Ô Camilo Detona, não importa se é da rua de casa, cachorra é cachorra Posso ter matão com a Alcasar, ele é bela Posso ficar rico, mas não saio dela De quem que eu tô falando? I love favela De quem que eu tô falando? I love, I love, I love favela O meu pau ele não bebe, ele não fuma, ele não cheira Posso untar nem qualquer brisa Que meu pau é careta Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça Você sabe o que que é? É você tá? É você tá? Você sabe o que que é? É você tá? É você Essas vem coisa de burro, você tá lá? Ela falou que me lembra que tá Só por causa disso, ensinei meu pau lutar Só por causa disso, ensinei meu pau lutar O meu pau não luta box, nem moita, nem capoeira Meu pau não luta box, nem moita, nem capoeira Ele luta caratê, estoura o cabaço com a cabeça Do banco da putaria, ela é uma boa crente Guarda tudo na poupança, não tem conta corrente Ela não usa cheque, nem cartão, só periquita Ela não usa cheque, nem cartão, só periquita Merta exclusivo, então vai Ela é rica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica Baralho geral, quatro, três, dois, um Um, dois, três, quatro Baralho, junto Um, dois, três, quatro Quatro, quatro, três, dois, um Não venha ficar de claro que eu vou te empurrar o peru Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Não venha ficar de claro que eu vou te empurrar o peru Tô lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina cariosa, brincando com a sua chaminha Aí não perdi tempo pra eu ficar suçu Botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, 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 peru Foi só miau, miau E gugugu, foi só miau, miau E gugugu, botei a janinha dela pra brincar com o meu peru Peru, peru, peru Foi só miau, miau E gugugu, foi só miau, miau E gugugu, e gugugu, e gugugu